Vibe Mundial, noventa e cinco, FM, vírgula sete, a rádio que toca a sua vida, Vibe Mundial, FM. Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico. Mas, somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Sejas puro, imaculado, santo e bom. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, nos versículos 17 a 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus é todo justiça, bondade e amor, e, sendo a pureza total em quem não há absolutamente nenhuma mácula, nenhum erro, nenhum pecado, tudo o que dele se origina é bom e perfeito, de forma que todo o bem que existe provém de Deus. Sendo Deus o bem perfeito, nunca há mudança em nenhum de seus atributos, e nem em suas leis justas e bondosas. De modo que Deus e tudo o que dele provém é perfeito e imutável, porque não lhe é possível alterar-se pelo erro, porque não lhe é possível alterar-se pelo pecado, porque não lhe é possível alterar-se pela mentira, pois Deus é a verdade imutável e eterna. Primícias é uma palavra que significa os primeiros frutos de uma colheita que deveriam ser trazidos à casa do Senhor Deus e ofertados ao Senhor Deus, conforme os relatos do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. A oferta das primícias representava a reverência que se tem ao Senhor Deus, o profundo respeito ao Senhor Deus, a humildade diante do Senhor Deus e o agradecimento ao Senhor Deus pela colheita que fornecia o alimento ao povo. Notes que as primícias, ou seja, os primeiros frutos, são aqueles que permanecerão puros, que não serão utilizados pelo homem, que não se destinarão ao consumo pelo homem, mas que serão ofertados ao Senhor Deus. Assim, as primícias nos trazem a ideia de pureza e imaculidade, bem como a sua oferta a Deus representa o sacrifício pessoal que cada um deve fazer em seu próprio coração ao Senhor Deus Altíssimo. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 1, nos versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia Sagrada afirma que Deus é o Verbo, e, embora isto tenha um significado do tamanho do universo, que, por mais que se escrevesse, não se terminaria de explicar, sem citar os mistérios que ainda desconhecemos e nem imaginamos que existem, Apesar de toda a magnitude que abrange a afirmação de que Deus é o Verbo, acredito que, de maneira muito simplificada, porém muito profunda, devemos entender que Deus é a própria Palavra. E Deus, através de seu livre poder de escolha e decisão, usando sua faculdade de querer, nos criou através de sua Palavra de Verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tendo sido criados pela Palavra da Verdade de Deus, Fomos criados também puros, imaculados e verdadeiros, pois a Palavra pura gera pureza, a Palavra imaculada gera a imaculidade, a Palavra da Verdade gera a verdade, de modo que, como as primícias, como os primeiros frutos, que são puros e imaculados, também fomos criados puros, imaculados e verdadeiros. E, como as primícias são para oferta a Deus, devendo-se manter puras e imaculadas, aqui também entra o nosso sacrifício pessoal no que toca às coisas terrenas, pois, se nós mesmos somos as primícias, se nós mesmos somos a oferta para Deus, nossa pureza e imaculidade somente poderá se manter se realizarmos o sacrifício de não nos contaminarmos com as coisas terrenas, ou seja, se não cedermos às tentações das concupiscências carnais. Se as primícias, ou seja, os primeiros frutos, não são comidos pelo homem, mas são antes ofertados a Deus, e, assim, se faz o sacrifício de não ceder ao desejo de comer os primeiros frutos, para que possam, então, ser ofertados a Deus, também nós devemos realizar o sacrifício em nossos próprios corações de não pecarmos. Cada um de nós deve realizar o sacrifício em seu próprio coração de não ceder às tentações. Cada um de nós deve realizar o sacrifício em seu próprio coração de não participar das concupiscências terrenas, que nada são, como a cobiça por riquezas e a cobiça por sexo. Mas, sacrificando-nos em nossos próprios corações, devemos nos manter puros e imaculados, devemos nos manter fiéis à verdade, devemos ser justos e bondosos. E, conforme nos orienta o próprio Senhor Jesus, devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Veja as palavras de Jesus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-o dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM, 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM, 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir, todas as minhas palestras, e meus programas, aqui da rádio, falando sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir, todos os meus vídeos, grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos, traz para você, muitos conhecimentos de Jesus, e da Bíblia Sagrada. Assista, todos os meus vídeos, sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. No meu canal do YouTube, chama-se, Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, continuando na sequência, dos versículos iniciais, veja o ensinamento, que encontramos, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, nos versículos 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem, não opera a justiça de Deus. com muita sabedoria, Tiago afirma, Tiago afirma, que devemos preferir ouvir do que falar, porque, como deduzimos anteriormente, de maneira simplificada e profunda, que Deus é a própria palavra, devemos compreender o poder criador, que toda palavra possui, pois, tudo o que se disser, gerará obrigatoriamente frutos, e terá suas consequências inevitáveis. Ou seja, ou as palavras proferidas, gerarão frutos bons, e trarão consequências boas, ou as palavras proferidas, gerarão frutos maus, e trarão consequências más. E, sendo todos os homens, ainda imperfeitos e pecadores, é muito grande a possibilidade, de se falar palavras, que gerarão maus frutos, e más consequências. É de suma importância, que todos estudem, e meditem, sobre o tema, do poder das palavras, e de suas consequências, pois nisto, vai o destino bom, ou ruim, de cada indivíduo. Assista, assistas, meu vídeo, 63, Consequências, do uso das palavras, onde, apresento, informações, muito importantes, sobre este tema. Veja, o ensinamento, que encontramos, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, nos versículos, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, seja pronto, para ouvir, tardio, para falar, tardio, para se irar. Porque, a ira do homem, não opera, a justiça de Deus. A ira é um sentimento de raiva extrema contra alguém ou alguma coisa. A ira é um desejo de vingança, de maneira que, se o indivíduo não for capaz de eliminar ou controlar seu intenso estado emocional de descontentamento, se o indivíduo não for capaz de eliminar ou controlar a sua ira, pode chegar a exteriorizá-la com palavras e atos. Tiago ensina que devemos ser prontos para ouvir, mas devemos retardar o momento de falar, pois devemos ter muita prudência antes de falar, devemos ter muita cautela antes de falar. É necessário que muito pensemos e calculemos as consequências do que vamos dizer, antes de proferirmos as palavras. E Tiago também ensina que devemos retardar o surgimento da ira, porque a ira é um mau sentimento. A ira é uma má emoção que perturba o espírito do indivíduo. A ira é uma má emoção que turba o espírito do indivíduo. A ira é uma má emoção que desequilibra o espírito do indivíduo, porque seu indivíduo der vazão à sua ira, ele poderá proferir palavras que causarão muitos males a seu próximo e a ele mesmo. Seu indivíduo der vazão à sua ira, ele pode tomar atitudes que prejudiquem a seu próximo e a si mesmo, de forma que todos devem, então, realizar um grande esforço para serem senhores de si mesmos. Cada um deve colocar a sua razão acima da emoção. Deve-se respirar e contar até cem, antes de falar ou agir. Deve-se respirar e contar até dez mil, se necessário, antes de falar ou agir. Pois o importante é que o indivíduo seja senhor de si mesmo, seja senhor de suas palavras e atos, de modo que não fale nenhuma palavra nem cometa nenhum ato do qual se arrependerá mais tarde. De forma, então, que devemos repelir a ira e não sentir ira, pois o mandamento de Jesus é que sejamos capazes de amar até mesmo aqueles que nos odeiam. O mandamento de Jesus é que sejamos capazes de amar até mesmo nossos inimigos. O mandamento de Jesus é que sejamos capazes de amar até mesmo aqueles que são capazes de nos prejudicar, de modo que não devemos sentir ira. Quando Tiago afirma que a ira do homem não opera a justiça de Deus, isto pode ter dois significados. E os dois significados estão corretos. O primeiro significado da expressão porque a ira do homem não opera a justiça de Deus é de que a ira que o homem sente não realiza a justiça da mesma forma que Deus faria, porque a justiça que o homem pratica, sentindo a ira, é carregada de ódio e desejo de vingança, visando o prejuízo e o mal do próximo, enquanto a justiça que Deus realiza provém do amor e visa a que o indivíduo se corrija e não volte mais a pecar, para que sua alma possa se salvar do tormento eterno. Ou seja, a justiça que Deus realiza provém do amor por seus filhos e visa o bem dos indivíduos. O segundo significado da expressão porque a ira do homem não opera a justiça de Deus é de que a ira que o homem sente não faz a justiça de Deus trabalhar. Ou seja, Deus não fará justiça só porque alguém sente ira, mas Deus somente faz justiça quando é justo e necessário, pois devemos lembrar que o homem, sendo pecador, muitas vezes sente ira quando, na verdade, não há motivos justos para o seu descontentamento e sua raiva, de modo que, muitas vezes, não há justiça a ser feita por parte de Deus contra aquele que foi objeto da ira de outro homem, porque aquele de quem se sentiu ira é inocente, justo e honesto. De outra forma, se aquele de quem se sentiu ira é, de fato, injusto e pecador, onde, então, há justiça a ser feita, a ira que se sente também não fará a justiça de Deus trabalhar, pois a ira que um homem sente não move a Deus, porque, embora Deus fará justiça, com certeza, aplicando o justo castigo ao pecador, Deus somente fará justiça no momento certo em que ele considerar apropriado para o seu propósito de salvação daquele pecador, momento este que pode não coincidir com o momento de quem sente a ira, pois Deus ama a todos os seus filhos, e, somente no tempo próprio e com sabedoria, Deus, então, movido por amor, lhes aplica os justos castigos, a fim de que eles se corrijam e possam se salvar do tormento eterno. Ou seja, Deus fará justiça, mas não movido pela ira que alguém sentiu, mas sim movido pelos seus próprios propósitos de justiça e amor, que visam a salvação de todos os seus filhos. De uma coisa, tu pode teres certeza neste mundo, a justiça de Deus é inexorável, inevitável, infalível, rigorosa, severa, de modo que cada um que pecou terá de experimentar do mesmo mal que causou a seu próximo, e disto não poderá se livrar. Quem desrespeita, será desrespeitado, quem causa brigas, também será alvo de brigas, quem trai, será traído, quem calunia, será caluniado, quem furta, será furtado, quem mata, será morto, da mesma forma, com que matou, etc. De modo que, ninguém poderá escapar, da justiça de Deus. Ah, se as pessoas soubessem, como a justiça de Deus é implacável, todos iriam estudar, trabalhar, e ficariam bem bonzinhos, todos ficariam bem quietinhos, e não fariam mais nada de errado, para não sofrerem, exatamente, os mesmos males, que praticassem, pois é isto, que a justiça de Deus, fará. Assim, aplaques a tua ira, elimines a tua ira, de imediato, apazígue-se, fiques em paz, entres em sossego, e torna-te bom e santo, como nos orienta, nosso Senhor Jesus Cristo, e deixa, que o Senhor Deus Altíssimo, realize, a dura tarefa, de fazer justiça, que Ele reservou, somente para si, e não permitiu ao homem, fazer justiça, por si mesmo. Eu abordo, diferentes aspectos, deste vasto assunto, da justiça de Deus, em vários de meus vídeos. Assistas, o meu vídeo 51, A Justiça de Deus é Inexorável, onde trago muitas informações, sobre este assunto. Veja, as palavras, do apóstolo Paulo, conforme consta, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Romanos 12, nos versículos 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás, brasas de fogo, sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal, com o bem. Veja, o que Jesus Cristo diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por que estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa, te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos, e as orientações de Jesus. E aí a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL